Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na paz de Deus. Hoje é quarta-feira, dia de vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar dica para você decorar aí a sua bancada usando apenas um suplá, isso mesmo, tá? Às vezes a gente tem aquele suplá e acha que só pode usar as minhas apostas, não, ele pode ter outras utilidades como aqui na minha casa, vocês sabem que eu coloquei até na parede alguns, então eu vou ensinar também vocês a fazer um vasinho super bonitinho para decorar a sua casa, se você quiser aprender e quiser saber as dicas de hoje é só continuar assistindo esse vídeo, já dê aquele like, se inscreva aqui no meu canal se você está chegando aqui agora e vamos crescer juntos, vamos para o vídeo de hoje. Bem pessoal, e para esse projetinho, para a gente usar na nossa decoração, você vai precisar de sisal, tá? Esse daqui foi um rolinho que eu comprei, eu paguei seis, acho que foi seis reais, tá? Vinha mais, mas eu encapei um pote de sorvete, né? E o que sobrou eu vou estar fazendo outros projetinhos aqui, até porque já pensando na decoração do quarto novo, que eu quero essa pegada meia rústica, meia borrô, né? Então, gente, eu tenho aqui em casa essa garrafa, esse sisal eu vou colar nessa garrafa aqui, ó, que era uma garrafa de mel, aí eu guardei para fazer esse projetinho, se você não tiver uma garrafa assim, você pode estar utilizando garrafinhas de leite de coco, ó, eu tenho essas aqui que eu sempre guardo, tá? Essas aqui eu tenho outro projetinho para elas, caso você não queira colar sisal na garrafa, você pode estar pintando a sua garrafa, ou com tinta acrílica, ou com tinta spray, aí você escolhe a cor que desejar. Essas aqui eu vou guardar porque eu vou pintar com tinta spray dourada, né, que eu tenho um projetinho para elas, e eu vou estar aqui colocando sisal nessa daqui, porque eu vi uma foto de inspiração na internet, vou até deixar aí agora para vocês verem, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, vocês vão precisar também de cola quente, tá? Para adiantar o vídeo eu não vou fazer o passo a passo, mas vou deixar a foto aí de inspiração, e aí vocês dão uma pausa para vocês se inspirarem aí nessa foto, tá bom? Bem, pessoal, o resultado final da garrafa ficou assim, ó, eu tinha essas florzinhas aqui artificial, né, e aí eu coloquei para poder ficar igual a foto que vocês acabaram de ver aí, de inspiração, né, e fiz essa pintura aqui, lembrei que eu tinha um restinho dessa tinta aqui, ó, tá? Que é uma tinta da Acrylex, metalizada, né, acrílica metálica, e ela aqui vem dizendo que é cor bronze, gente, mas de bronze não tem nada, é esse tom de dourado que vocês estão vendo. Aí deu para mim fazer esse detalhe aqui, coloquei a fita durex, pintei aqui a parte de cima, e deu para mim pintar de duas garrafinhas de leite de coco, né, para poder ficar igualzinha, E essa tinta, gente, sempre me perguntam, né, é a mesma tinta que eu usei, só que na cor cobre, para poder pintar o corrimão da minha escada, a minha mesa, que agora está lá fora na garagem, os puxadores do armário, tá? Então, foi dessa tinta aqui, só que na cor cobre, né, e essa daqui é essa cor bronze, mas que de bronze, como eu falei para vocês, não tem nada, ela é dourada, tá bom? E agora vamos decorar, né, a bancada, e vocês vão ver aí as sugestões, então, ó, se você tem uma garrafa aí na sua casa que está julgada, né, que não serve para nada, né, ou se você comprou um leite de coco, né, não jogue fora, né, guarda, porque você vai conseguir fazer uma decoração incrível, apenas pintando, colocando mais uma vida, né, e sem gastar muito, tá bom? Bem, pessoal, e assim ficou a primeira sugestão de decoração na bancada, aí, ó, com as garrafinhas que eu acabei de mostrar para vocês, e aqui, nessa sugestão, eu usei o suplá de ratão, porque como é uma proposta mais rústica, né, eu achei que super combinou o suplá de ratão, tá bom? Aí, aqui eu coloquei trigo nas garrafinhas dourada, tá bom? Coloquei um passarinho dourado aqui, então, ficou essa proposta dourada e rústica, né? Então, gente, é possível, tá vendo, vocês fazerem uma decoração aí na sua casa, tá? Mesmo que você não tenha um vazinho, que depois eu vou mostrar outras sugestões com vazinhos que eu tenho de decoração mesmo, mas se você não tiver vazinho de decoração, é só você fazer essa sugestão que eu fiz, né, aproveitando garrafinhas, e você pode estar dando um toque diferente e decorando aí sua casa, tá? Lembrando que, aqui eu estou decorando a bancada, mas você pode estar decorando seu aparador, seu buffet, ou então, aquelas bancadas que são fixas na parede, de madeira, né, muita casa e apartamento, principalmente apartamento que é menor, tem aquelas bancadinhas na parede, então, você pode estar fazendo esses estilos de decoração também, tá bom? Então, vamos para a próxima sugestão. Bem, pessoal, em nossa segunda sugestão, reaproveitando o suplá de ratão, né, só troquei as peças, aqui eu já coloquei vazinhos decorativos rose gold, com esse passarinho, esse coração, e deixei esses arranjozinho artificial, né, então, ó, mais uma sugestão para você estar decorando aí, e também, no lugar de plantinha artificial, você pode estar colocando de verdade flores, de verdade, né, de vez em quando eu compro flores naturais aqui para casa, né, que fica bastante bonito, alegra a nossa casa também, né, traz uma harmonia bem legal, então, se você quiser, também pode estar substituindo por flor natural, que fica muito bonito, né, inclusive, vou deixar uma foto aí também, de quando eu coloquei flores naturais, para vocês verem que também fica bem bonito, e mais uma sugestão para você, tá bom? Bem, pessoal, e a próxima sugestão, coloquei esses vazinhos, que fazem parte da minha decoração no momento, né, como vocês já sabem, e eu achei que ficou muito bonito, né, os vazinhos no suplá, tá vendo? E fica uma dica aí para você também, né, lembrando, gente, que eu estou usando o suplá, né, como uma peça, um item de decoração, que, às vezes, a gente acha, ah, usar o suplá só em mesa posta, não, você pode estar usando o suplá para decorar também, né, o ambiente da sua casa, né, e fica aí a sugestão, e se você não tiver um suplá, você pode estar fazendo com sisal também, né, ou pegando um prato raso, pinta o prato, né, com tinta spray, e coloca uma bandeja, que também aqui em casa eu já fiz, né, várias composições de decoração com bandeja, inclusive tem vídeo aqui no canal, foi uma collab que eu fiz com a Elisângela Lucas, do canal Elisângela Lucas, beijo, amiga, saudade de você, é, então, a gente fez um vídeo decorando a bancada da nossa cozinha, né, que foi um sucesso esse vídeo, né, e naquele vídeo eu usei bandeja, foram duas sugestões, e uma das sugestões eu usei a minha bandeja, então, você pode estar usando bandeja, você pode estar usando o suplá, você pode estar usando um prato pintado, né, enfim, gente, usa a criatividade de vocês, e o que vocês têm em casa, né, também tem outros tipos de suplá que dá pra usar, não precisa ser só o suplá de ratão, né, tem outros tipos de suplá que são lindos, eu mesmo tenho um rosê, prata, que é lindo, vira e mexe eu uso nas mesas postas, e ele é todo trabalhadinho, fica lindo também pra você fazer uma decoração assim, tá bom? Então, ficou assim, gente. Bem, pessoal, e a última sugestão decorando com suplá, né, não poderia deixar de fazer uma bancada posta, né, que afinal de contas eu não fiz uma bancada posta de verão esse ano, né, os outros anos eu sempre fiz mesa posta, e ficou faltando desse ano, então, fica aí a sugestão de você fazer uma bancada posta também na sua casa, né, e ficou assim, gente, a minha proposta, aproveitei os mesmos vazinhos, coloquei nas pontas, um no meio, os passarinhos José Gold, aqui, né, os suplá de ratão, coloquei esse prato, o porta guardanapo de passarinho, aqui eu usei um guardanapo de papel, que fica uma dica bem barata, pra você que não tem de tecido, ou não quer investir, então, você pode estar fazendo também uma mesa posta, uma bancada posta, com um guardanapo de papel, e ficar muito charmosa. Aqui eu usei as taças azul, pra poder combinar, né, E ficou assim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado também dessa sugestão, e aproveitem aí todas as dicas, pra você estar decorando a sua bancada, fazendo uma bancada posta, enfim, decorando, como eu falei, né, o aparador, o bufê, uma mesinha, tá bom, meus amores? Bem, pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, aproveitem aí as dicas, façam na casa de vocês, decorem um cantinho, façam algo diferente, isso faz de bem, isso ocupa sua mente com coisas boas, né, façam a presentear também, ou você pode pegar a dica ali da garrafinha e fazer até como lembrancinha de noivado, casamento no civil, casamento, enfim, gente, é só vocês usarem a criatividade de vocês, tá, e querer fazer, né, ter a força de vontade de querer fazer, faça uma mesa posta, faça uma bancada posta, não espere ocasiões, não espere uma data especial, todos os dias pode ser um dia especial, basta a gente colocar o nosso toque de amor, né, e a gente vai eternizar momentos lindos na nossa memória, tá bom? Um grande beijo pra vocês, tenha aí um restante de semana abençoado, que Deus entre na sua vida, na sua casa, que Deus entre em favor da sua causa impossível, e torna o impossível, né, possível, né, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Um grande beijo e até o próximo vídeo.